Oi Vai tomar no cu moeda o diabo que está desatualizado O bagulho é o seguinte rapaz É um pouco do pai, tem uns 50% de bônus No CSGONETE, depositou SEGA em R$850 Depositou R$200, ganhou R$350 Depositou R$300 Tá errado essa quanta mano Independentemente, 50% de bônus em qualquer depósito Com cartão, skin, boleto Pai, só não ganha profit Quem não quer, quem sabe faz ao vivo, certo? 3 é romance pra você de prima e respeito ao pai Que inimigo vai cair Se liga só 3, 2, 1 Chama também Flip Slouder Pega, rapaz Você que não tem faca que quer ter, irmão Link na descrição Cupom FKS 50% é bônus Melhor e maior site de apostas do Brasil e do mundo Red Hot AM já falou Então você tem que respeitar CSGONETE Link na descrição E esse mês, rapaziada Quem usou o cupom vai estar concorrendo a esse kit insano No valor de R$5.000 Formulário na descrição Salve, salve, rapaziada Mano, hoje o negócio é o seguinte Tio, tamo aqui começando mais um vídeo brabo daquele modelo, rapaziada E como? Qual que é a da bala hoje, rapaziada? Mano, um vídeo diferenciado aqui, tá ligado? Nunca trouxe esse tipo de conteúdo aqui Já quero que vocês comentem aí o que vocês acham, tá ligado? No final, obviamente Se vocês vão curtir ou não Mas qual que é a ideia, mano? Eu vou estar gravando aqui, ó Um processo, mano De uma produção musical, tá ligado? Juntamente com um clipe onde eu vou estar empresariando um artista Tá entendendo? Qual que é a ideia, rapaziada? Eu conheci aqui em Curitiba uma galera, mano Da Da Vinci Produções Da Vinci Gang, tá ligado? Os caras mandam um funk elegância na descrição aí, ó Primeiramente, já digo Tá o link aí, pra quem quiser acompanhar E qual que é a ideia, rapaziada? Eu conheci os caras, pai e tal Ia colar lá, gravar uns conteúdos com eles, tá ligado? Tinha o contato já, etc, mano E aí, o que acontece? No meio termo disso aí, tá ligado? Eu conheci num rolê, Pia Um parceria aí, o chamado Bruno Tá entendendo? Do Vugo Nobru Que como? Nós bem louco de gole já iam no rolê O cara, né? Porque eu mando um som não sei o que lá Conheci o canal também, tá ligado? Joga um CS, elegância Aí como? O cara foi e mandou uma palinha assim, ó Falei, nossa, massa e pá, né? Passou uns tempos, né? Eu conheci esses caras que produzem um som Ele chegou em mim e falou Sei que tá na pista e não sei o que lá Não tem uma ideia de alguém que faz Uma produção e tal Falei, mano Eu sei, é um cara que produz, tá ligado? Vamos colar lá Então como? Tô chegando agora na casa dele ali, ó Mas vai chegar lá na casa do DJ, entendeu? Vamos como? Deixar uma guia lá Apresentar o trabalho Vocês vão acompanhar aí Ver mais ou menos como que tá o som do mano Só no medley A letra tá da hora pra caralho, tá ligado? Ele mandou um áudio pra mim cantando assim, ó Não deu pra ter muita noção de como que vai ficar Mas vai gravar uma guia agora no ato ali, entendeu? Eu vou gravar a resenha com vocês aí, ó Vou passar na casa dele Vou passar na casa do parceirinho nosso também Ele que vai junto acompanhar essa sequência aí, entendeu? E como, rapaziada? A ideia vai ser basicamente isso Eu vou deixar na guia com ele Com o DJ Ele vai como? Lançar aquele beat pesado E se o som ficar da hora, mano Eu vou entrar investindo assim, ó Pra nós fazer um clipe de grande estilo, tá ligado? Chamar umas minas da hora assim Pra botar uns gole na mesa E vamos que vamos, rapaziada? Então como, ó Vou chegar agora na casa dos moleques ali Quando nós tiver caminho, ó Eu mostro pra vocês aí, tá certo? Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó Já resgatei os piados aqui, tá ligado? Deu um som Sabe, rapaziada? Isso aqui é o Bruno, rapaziada, tá ligado? Que vai lançar o som ali, ó Tamo quase chegando aqui na casa do DJ Matis tá junto aí, ó Chegou a acompanhar Nossa, sei, mano Menos ao chão no carro Pia, vou chegar aqui, ó Gravando pro seu spa Vamos ver qual que vai ser o desenrolar ali Gravar também o cara mandando Você vai mandar o quê, Pia? As três que você tinha lá? Será? Pra deixar de guia ali Ou mandar só aquela, né? Ah, eu vou deixar umas três ali, Pia, tá ligado? Sabe, rapaziada? Ele ensina pro XM, pá Vou deixar umas três guias hoje aí Com o DJ Big Man E é naqueles piques, tá ligado? Pra cima Você quer divulgar pro teu Instagram O bagulho ou não? Ah, pode seguir lá Arroba Nobro Martins Nobro Martins Vou deixar na descrição também o user dele aí Tá ligado, rapaziada? E vamos chegar aqui, ó Deixa eu ver certinho Qual que é a casa do Pia As paquias de esquina ali, ó Achei uma barra aqui, ó Rapaziada, mano É isso aqui mesmo, ó Lucas Caramba, caramba Esse gato é cego, louco Olha o homem, ó Daê Da Vinter Prod Trouxe a rapaziada Trouxe os piais Esse aí é o Bruno Que vai mandar o som Tá ligado? E o Pia tá acompanhando isso aí Pra nós ver Rapaziada, aqui ó Esse aqui é o DJ Big Man, ó Da Vinter Gang Você é dono da Da Vinter, né Pia? Ou não? Ou é a sociedade com os piais lá? Ah, eu? Meu irmão Obrigado Verdade mesmo Joga na cara do bolo Joga na cara do bolo Tá ligado? Também é o canal do Lucas aí Da Da Vinter Gang Tem lá, acompanha lá Tem o que mais ou menos lá? Tem umas 15, 16 tracks lá ou tem menos? Será Pia? Um clipe produzidinha postado no canal? Clipe tem uns 15, mano Uns 15, 20 Mas produção tem mais de... Tem 200, 200 já, tá ligado? Postado lá Pesão mesmo E a rapaziada aí Qual que é a... Pia? Pia? Pia, eu sou no Sinobru Pá, tá ligado? Sempre curti mandar umas limas, pá Tá ligado? E ainda aqueles piques, mano Sempre foi um hobby, tá ligado? Nunca quis levar pra frente Aí eu tô pensando em levar pra frente Aí vamos ver o que vai dar, né? Tem que arriscar, né mano? Tem que arriscar Tem que arriscar Pois é, rapaziada como tá ligado E olha o... Nobru que eu conheci, Pia Conheci num rolê Mandou uma... 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 Já fizemos a ponte E vamos ver o que que dá, né? Pia, dá pra produzir uns... Uns clipzinhos máximo, né cara? Que nem ele tá com som ali, ó Que até... A gente já falou pra ele ainda Mas pá, né? Produzi ele e tal Eu pego e entro investindo, tá ligado? No clipe inteiro Também na parte da produção Não sei como é que vai... Nós vamos fazer aí o esquema Aí o pessoal dá no canal da DaVinta, tá ligado? Que nem eu vou tá postando esse vídeo aqui, ó A galera já vai tá Dando uma... Conhecida no trampo, tá ligado? Conhecendo um pouco do trampo E... E se vocês curtirem, rapaziada Podem ter certeza Que vai ter muito mais vídeo aqui, ó Esse estúdiozinho, tá ligado? Tem Autismc, ó Que trampa com o Big Man aí, ó Que dá pra vocês conhecerem também, tá ligado? E acaba que todo mundo se ajuda, né mano? Que numa dessas aí Um... Um público que vem daqui Faça o YouTube entender Que o negócio tá fluindo Que tá rendendo um avião massa Mas numa dessas estoura, né? E aí todo mundo... Se ajudando, todo mundo junto, ó Tchau Vamos fazer então, ainda Pro mandar uma... Aquela uma lá Qual? Aquela assim, ó? A tua... A tua... É... 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 Desligado, rapaziada Vou passar a barra aqui Se lhe dar, né, rapaziada Vou tirar isso assim, rapaziada Eu me ensinou a Bruna, a voz Um XM, certo? Cama aí aí De David Man FkS E o Secão Tá ligado, ó Tá ligado? Tô de jaguar rebaixado Cus banco de couro Da onde vem o dinheiro os bicos Fica louco Com humildade e respeito Favelado do gueto De pião na quebrada Ambrada pros gambesos feitos, com a Juliette na cara e as pratas tralando De copão na mão o bailão tá bombando, moleque brabo das pistas, nova se atiça Só as torte, tipo capo de revista, os trajeé da Lacoste, me zono no pé Vou passar o roto nesse cabaré, vou passar o roto nesse cabaré Mais ou menos assim rapaziada, assim que é Ó, água de mala que é uísque com gelo de coco De estragos pico verde que é pra ficar louco E eu tô molhando as palavras com ronha ao salu E a loira joga a raba dentro da xizom E a loira joga a raba dentro da xizom E é Curitiba o nobro da zona sul Galazão, que é de grande estilo Eu não tenho muita noção, o Big Man, você que tá mais dentro do cenário, o que você acha? Dá pra lançar o som bravo com isso aí? O que você acha dali, trapar? Trapar em cima assim mano, dá pra deixar uma vez da hora Só marcha aí Que liga, que liga, ele tem mais umas também né Ele tem umas três guias mais ou menos ali O que você acha? Qual que seria o procedimento Pra poder produzir esse som, tá ligado? O cara ia vir outro dia gravar Já grava no ato, só pra você ter uma guia pra você ir brincando no beat? Primeiro sim, igual o procedimento padrão, tá ligado? Sempre que a gente faz aqui é primeiro gravar a voz do MC, tá ligado? Aí a gente pede lá dez, quinze dias, tá ligado? Pra tá fazendo harmonia, melodia, o beat em cima A gente manda com a voz que o cara gravou, tá ligado? Se o cara falar, mano, eu posso fazer melhor Aí o cara vem depois e regrava em cima da própria batida dele, tá ligado? E daí acaba sendo mais natural, o bagulho mais da hora, tá ligado? Dá pra né, fazer assim No caso, deixa só uma guia aí pra ir meio que produzindo o beat Porque até que a bala assim, depois que você pega o entendimento assim Tá ligado? A harmonia da bala assim É até mais fácil pra cantar, tá ligado? Pior que é, dá mais um lugar, né? Dá pra se rolar, mas com a base pronta ali É bem melhor, né? A voz guia é mais pra poder pegar a melodia da música dele, tá ligado? E você acha que dá pra deixar hoje essa guia aí ou não? Dá, dá Então é a boa, né? Pra meter marcha nesse microfone ali E daí, como é que nós vamos fazer? Eu não sei, ó Igual eu falei pra você, eu tenho o interesse de estar, tipo, investindo aí Pra produzir o clipe, tá ligado? Numa dessas, dependendo da estrutura que nós arrumar Já consegue até fazer mais clipe, tá ligado? Juntos, emendado ali, que às vezes você tenha pra fazer E a questão da produção, pá, como é que nós vamos fazer? Tipo, vai fazer tudo na faixa Vamos soltar no teu canal lá, pegar a divulgação Vamos partilhar ali, mano Vamos fazer esse lá, pê? Vai ser bom pra todas as partes, né, mano? Com certeza É a boa mesmo Chama no rádio, convocada, várias putas Sabe que o pai tá online, fingeiro, caseira, tuda E pra quê? Cê foi mexer agora, o meu problema Os moleque louco chegaram e roubaram a cena Calurica morena, nós levou elas embora Direto pra suíte, muito louco de marola Onde marola e elas rebola Que legal, que legal esse lago aí, ó E comenta aí também, né, gadinha? O que vocês acharam do som do Nobruí? Na visão de vocês aí, na opinião de vocês, tem futuro no som? E é o que nós buscamos, né? Lá aqui numa dessa Exatamente, mano, correr atrás do sonho, né? Fazer acontecer Aquele é nada Se você quiser, logo da boa, né, mano? Com certeza Top demais, rapaziada O som do Mano, assim, mancaria o caretinho pra caralho Comenta aí, ó, mano Se vocês acharam da hora o som, tá ligado? Se não, opinião de vocês, tem futuro aí, ó E, mano, vamos meter marcha, né? Tomara que não dê strike esse beat Mas, ô, beat elegante, né, mano? Tinha que fazer uma nessa pegada, mais ou menos, né? Então, rapaziada, ó, meu bro vai lançar a guia aqui agora, tá ligado? O negócio vai funcionar mais ou menos assim, ó O Big Man vai ficar com a guia aqui do som do Nobru agora, tá ligado? Vai aí produzindo meio que o beat mil por cima Aí depois, o Bruno vem aqui e regrava em cima do beat original mesmo O som fica pronto É só não meter marcha no clipão e ver aqui que dá, tá ligado? Vai ser lá no canal do Davi de Produções Tá na descrição, por sinal, aí, ó Insta do Big Man, Insta do Nobru também Quem quiser acompanhar, chega Então, mano, só segue lá, ela quer ser de volta, hein? Chama do jeito que chama Vamos ver a guia que nem fica aí, rapaziada A capela, porque ele tá cobrado Tô de Jaguar rebaixado Com os bancos de couro Pera aí Pera aí Pera aí que tá acelerado esse bagulho O bicho O bicho mandou despedir o follow ali O bagulho veio Parecia o Eminem Mandou um rap igual ali O bicho acelerado, mas olha Ele acompanhando Agora vai sair, rapaziada A guia do mano aqui, ó Vejamos Tô de Jaguar rebaixado Com os bancos de couro Da onde vem o dinheiro Os bico fica louco Com humildade e respeito Pavelado do gueto De peão na quebrada Pros gambé suspeito Com a Juliette na cara E as fracas estralando De copão na mão O balão tá bombando Moleque bravo das pistas Nova ciatiça Só as top Tipo capa de revista Os traje é da Lacoste Misono no pé Vou passar o rosto Nesse cabaré Vou passar o rosto Nesse cabaré Vou passar o rodo Nesse cabaré Água de maloca É whisky Com gelo de coco Destrava os bico verde Que é pra ficar louco E eu tô molhando as palavras Com roi a salu E a loira joga Rapa dentro da X1 E a loira joga Rapa dentro da X1 Funkzão 041 Foi isso que foi Tô de jago arrebaixado Tô de jago arrebaixado Tô de jago Com humildade e respeito Pavelado do gueto De peão na quebrada Pros gambé suspeito Com a Juliette na cara E as fracas estralando De copão na mão O balão tá bombando Moleque brabo das pistas Nova se atirar Só as top Tipo capa de revista Os traje é da Lacoste Misuno no pé Vou passar o rosto Nesse cabaré Vou passar o rosto Nesse cabaré Vou passar o rosto Nesse cabaré Água de maloca É whisky Com gelo de coco Destrava os bico verde Que é pra ficar louco E eu tô molhando as palavras Que a loira joga a raba Dentro da X1 Que a loira joga a raba Dentro da X1 Então rapaz O negócio é o seguinte Tá entregue a guia aí Tá ligado pro Big Man A descrição vai estar O Instagram aí De ambos os dois Tá ligado Quem quiser acompanhar o trampo E aquela que eu falei pra vocês No começo mano Deixa aí o comentário Vai ser muito importante Tá ligado Eu saber se vocês querem Mais conteúdo desse naip ou não Esse conteúdo aqui Eu vou até o final Vou trazer aí A gravação do clipe E tal A resenha Da rapaziada E ver como é que vai ficar O resultado final aí Tá ligado Se você curtiu mano Deixa muito like aí Tá certo Comenta Dá like no vídeo Se inscreva no canal Não deixa de inscrito Eu vou ainda nessa mano Tchau 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 Baby You felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone little babe